O casamento é algo tão sério que devia ter licitação pública. Não é isso, não tem nada a ver isso aí. Pessoal, você se for advogado, doutor Nil, o senhor devia abrir uma licitação. Não abre nada, tô aqui na vara criminal, não tem nada que abrir, é botar na vara e ir-se embora. Não enreda. Aí dentro, aí já é louco, ele era errado. Eu não quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada. Você passou, é muito melhor, quando você era solteiro não tinha nada, hoje tem duro de dentro. O que é licitação, é... Adesão, esse licitação pode mudar a sua vida para sempre. Adesão, eu queria muita intenção, você que nesse momento é vizinho de rubu em cabeceiro do aeroporto. Você que é borrachoso de pneu de trem, essas palavras entrarão para o seu mais do rádio brasileiro. Olha esse ditado. É, 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 nitado. Olha aí. Olha aí. Toda mãe é igual. Toda mãe é igual, só muda de endereço, ou seja, a sua mãe na verdade não é sua mãe, é uma burra. Para fazer um jumento, ele tem que ser muito bom. Muita dinheiro, é só da casa para o curral. O jumento é não. Não é teu. Não. Releção, que agora vem... Chegando! Oba! Releção. Muito bem, gostei da tradução. Frankl e Sandro e Everton de Caicó no Rio Grande do Norte, eles são câncerianianinos. Não. Esquece saber do horóscopo de hoje. Ei. O pesquisador da Central Espacial da Násia, doutor Chico das Meninas, também é câncerianianino. Nossa. Palavra-chave. Palavra-chave de hoje, a cacetada. A frase do dia. A vida é bela, a gente é que lasca ela. Mensagem do dia. Sabe do dia. Se a cunhada lhe convidar para ver a lua do quintal, não pense duas vezes. A mais e o cachorro. É bom demais, cunhada. Um jeito de ser. Bem bacana. Com categoria e paciência, pega Maria e ajuda e te a Ana. O número para hoje. Sem por cento, qualquer um. Sua cor é? Sua cor é marrom, cabelo de suvete e guaxininho. O anjo de hoje é? Seu anjo é Malael. Esse anjo fecha o corpo de tal forma que até passar o tagasse você vai ter dificuldade. O seu elemento é? De alta periculosidade. E lembre-se? Lembre-se, ninhada é um ninho de nada. Carroça Suá, seu signo tem ascendência com qual? Signo? Meu signo é de áudio.